Música Música Campeão desceu a serra, meu pai em caixadinha Contou a moça doceira, pra cantar com mulher retenha Olê, mulher retenha, olê, mulher retenha Meu destino a paz e renda, meu destino a namorar Peguei um Ita no Norte, e vim pro Rio morar Adeus meu pai, minha mãe, adeus Belém do Pará Vendi os troços que eu tinha, o resto eu dei pra guardar Talvez eu volte pro ano, talvez eu fique por lá Ai, 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 adeus Belém do Pará 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 Mamãe Mamãe me deu um conselho, na hora de embarcar Meu filho, meu filho, meu filho anda direito E é pra Deus te ajudar Ai, 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 adeus Belém do Pará Ai, 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 adeus Belém do Pará Adeus, querido, para 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 Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei ao Deus do céu O que é tamanha a judiação Eu perguntei ao Deus do céu Que é tamanha a judiação Que braseiro, que fornalha Eu no pé de plantação Por falta d'água, por falta d'água, por falta d'água, perdi meu gado Depois eu disse, ador Eu nozinha, guarda, por falta d'água, por falta d'água, perdi meu coração Espera a chuva, por falta d'água, por falta d'água, por falta d'água, perdi meu coração Eu tô seguro, não tores não, eu voltarei meu coração Música 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 Se fizesse muito frio, morena, eu talvez nem sentiria Música 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 Música